Diga Aleluia! Aleluia! Você crê! Você crê! Você crê! Então tira o seu pé do chão e se levanta! E quando é hora certa de louvar E qual é o lugar certo de louvar Cante, igreja, cante, vai! E quando é hora certa de louvar E qual é o lugar certo de louvar As mulheres, eu quero ouvir, vai! E quando é hora certa de louvar E quando é hora certa de louvar Os homens! E quando é hora certa de louvar E quando é hora certa de louvar Então diga igreja ou se é! Em qualquer lugar Eu vou cantar Eu vou cantar Em qualquer lugar Eu vou, eu vou dançar Em qualquer lugar Eu vou saltar De alegria De alegria Geração escolhida Para adorar o Senhor Sabe o que é mais tremendo? Que Deus tem levantado A nossa geração Tem nos levantado De uma maneira tão linda Que os ginásios não cabem mais Que as igrejas não cabem mais Fala para quem está do seu lado assim A minha igreja não cabe mais Que as igrejas não cabem mais